E o Léo Estronda rodou, sem caô, e o Cariane abandonou. Se ligaram no improviso? Pois é, vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu tô muito maromba nos últimos dias, amor, eu tô falando sobre o Ramondino que foi campeão. Parabéns Ramon e Pacholok, porque na hora que o cara é campeão, todo mundo esquece quem ajudou o cara, quem foi o treinador também, né? Então, parabéns pro Pacholok também. Falei ontem sobre o Laércio Refundini, covarde, sem vergonha, frouxo, né? Porque depois que o bicho pegou ele aqui, ó, tocou cornetinha com o bumbum anabolizado dele e meteu o pé, sumiu no mundo. E aí ontem eu fiz uma live, como todo domingo eu faço, e muita gente foi lá pra dizer, ah, o Laércio é gente boa, aí que ele tava sob efeito da trembolona. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. É igual o cara que é machão, toma uma cachaça e libera o orgulhoso. Aí fala, não, eu sou homem, eu só liberei o buraco de cagar porque eu tava doidão. Ah, para, para com isso, pô. Essas porras só revelam quem que o cara é, entendeu? Porra. Covarde. É covarde e acabou, não tem desenrolo. Covarde e acabou. E outra, já tem alguns dias que ele fez isso com o motoboy. Até agora, o cara não se pronunciou, não foi sujeito homem de vir aqui e falar, ó, meu irmão, errei, fiz merda, entendeu? Não ligou pro rapaz pra pagar a moto dele. Então, meu irmão, é cuzão. É cuzão. Não interessa. Ah, mas ele entende pra caralho. Foda-se. Pode entender pra caralho. É cuzão. E na live de ontem mesmo, a galera veio me pedir, pô, obrigado, eu tenho que falar sobre o Léo Estronda, Léo Estronda, Léo Estronda. Falei, caralho, por que eu tenho que falar sobre o Léo Estronda? Eu não conheço o Léo Estronda, eu não sou amigo do Léo Estronda, eu sou porra nenhuma do Léo Estronda. Mas aí eu fui, como meus inscritos, eu tenho um carinho enorme por eles, eu fui pesquisar o que tinha acontecido direitinho. E, realmente, eu acho que é importante a gente falar aqui, não só sobre o que aconteceu, vocês sabem que eu gosto sempre de extrapolar os assuntos aqui pra questões pessoais, de relacionamento, de sociedade, mas eu quero falar também sobre os amigos do Léo Estronda que fizeram cara de paisagem, né? Ih, tá dando merda pro Léo? Fizeram cara de paisagem porque, afinal de contas, é cada um por si, né, meu irmão? É cada um por si e ninguém por todos. E eu já tinha avisado, né? Hein? Eu já fiz um vídeo há um tempo atrás aqui falando do Renato Cariano, é minha opinião, minha opinião. Pode gostar, pode não gostar. Fiz um vídeo falando que eu acho que ele é um cara extremamente egocêntrico, que ele só pensa nele e faz qualquer coisa pra ele levar o próprio nome. Aí vem um monte de maluco, ah, que absurdo você falar assim do tiozão, que tiozão, que não sei o que, que não é. Foda-se! Foda-se! Porra, eu quero que o Cariani, porra, se foda e meu pau cresça. Eu não preciso dele pra porra nenhuma, não devo nada pra ele, ele não me deve porra nenhuma. Eu dou minha opinião e quem não gostou, foda-se. Só não fica estressado não, que estresse é catabólico. Vocês vão perder o bícepezinho de vocês aí. Mas vamos lá, vamos lá. Deixa eu só molhar o, molhar a palavra aqui pro cafezinho que tá no, no copo de unicórnio da minha filha. Caralho, amor, passou no... Pera, meu, não é culpa. Passou no buraco na hora, desceu um golaço de café quente aqui. Fala com o prefeito. Dá um bom dia. Dá um bom dia pra rapaziada aí. Bom dia, gente. Dá um bom dia pro... pro Cariani. Não. Dá pro Léo Stronda, bom dia. Não, tô dando bom dia pro pessoal e lhe. Ah, mulher braba. Não dá bom dia pra ninguém. Bom dia pra vocês aí, galera. Que Deus abençoe e proteja vocês nessa semana. E vamos lá, então. O que que aconteceu, papai? Aconteceu o seguinte. Ah, porra, eu tenho um aviso sinistro pra dar pra vocês, mas eu não li os detalhes. Então vou dar o aviso depois. Outro vídeo eu dou. Sensacional, né? Tá bom pra caralho. Mas... É, o aviso, então, é pra tu se inscrever aqui, cumpade. Tá chegando agora aqui no canal? É, do universo maromba, não sei o que, porra. Braçoca, bissepão, deltóides. Se inscreve aqui no canal, porque não adianta tu ser grandão e não ser casca grossa. Pra tu ser casca grossa, membro do casca groquistão, tu tem que te inscrever aqui. Se tu não se inscrever aqui, tua carcaça grandona não vai valer de nada. Bom... Léo Stronda tava lá no Mister Olímpia, né? Inclusive eu falei do Ramondino, mas tiveram outros brasileiros também que tiraram onda lá. Parabéns a todos os brasileiros que representaram lá. Eu sei que é foda chegar lá. Qualquer um que só de chegar lá já é pica, já merece parabéns, porque é sinistro. E a galera que conseguiu performar bem, então, porra, tiraram onda. Parabéns. E aí o Léo Stronda tava lá no Mister Olímpia e de repente vem o segurança. Meu querido, eu quero fazer um acordo com você aqui. Aí o Léo, que acordo? Pô, tu vai entrar com a bunda e eu vou entrar com o pé, entendeu? Tô dando um pé na tua bunda, tu tem que meter o pé e sair fora daqui. Pô, what? What? O Léo, né? O porra, inglês bom pra caralho. What? What? E aí o cara, não, meu irmão, vaza, mete o pé, mete aqui, ó. Vaza. Deu. E aí, basicamente, o Léo foi expulso do evento. Aí depois veio um dos, parece que são dois irmãos que comandam lá a federação do Mister Olímpia. Veio desenrolar com o Léo, não deu muito certo. E o Léo continuou expulso mesmo. A parada foi que, parece que um mês atrás, o Léo foi contratado pra fazer um show numa liga que... numa outra liga que não é essa liga do Mister Olímpia. A galera aí da Maromba, desculpa aí, mas eu não entendo muito bem do trâmite burocrático e organizacional do fisiculturismo. E aí, durante esse show que o Léo tava lá no palco, o dono dessa outra liga subiu e falou mal dessa galera que faz o Mister Olímpia. O Léo não falou porra nenhuma, ele tava lá como artista contratado. Bom, esse vídeo chegou lá nos donos do Mister Olímpia, ficaram só esperando, salivando, na hora que viram o Léo lá, falaram, meu irmão, falou mal da gente, mete o pé. Aí o Léo tentou explicar, não, não foi o que eu falei, eu tava lá como contratado, foda-se, tu não defendeu a gente, mete o pé. Expulsaram o Léo. Até aí, cara, até aí tu pode entender. Eu acho uma puta de uma atitude de babaca dos dois donos. Aí se ninguém quer falar, pra não se comprometer, eu falo. Os dois são babaca pra caralho, escroto, e terem feito isso. Até porque, apesar de eu não conhecer e não ser amigo do Léo, eu tenho que reconhecer que muito desse boom do fisiculturismo, da maromba, tudo aqui no Brasil, se deve ao Léo. Se deve ao Léo, pô. O cara que é um dos grandes ativistas pró-fisiculturismo do Brasil, pô. Apareceu pra grande mídia muito antes de Cariane, muito antes de Júlio Balestino, muito antes dessa galera toda, pô. E até o Toguro, pô. Eu tenho minhas diferenças lá com o Toguro, o caralho. Mas é um cara que ajudou a popularizar pra caralho a maromba. E tu tem que ir. A César o que é de César, tu tem que reconhecer uma porra dessa. Então os dois donos lá, resolver expulsar o Léo, por conta de uma porra dessa, são dois babacas, dois cuzão. Se ninguém tem coragem de falar, eu tenho e foda-se. Ah, os caras vão ficar foda-se. Vai mudar pra caralho minha vida, que os caras não vão gostar. Quero que se foda os dois, pô. De novo, quero que os dois se foda e meu pau cresça. Mais um pouco, até a lua. Porque até o momento ele tá indo só até a estratosfera. Aí, o Léo foi expulso pra não sei o quê. A notícia chega no Cariane e no Júlio Balestino, que estão lá. Falando do... Transmitindo o evento, não sei o quê. E os dois, meu irmão. Não, o Léo é muito nosso amigo, mas tipo, foda-se. Tipo assim, ele era amigão nosso, mas foda-se. Eu não vou mover uma palha pra ajudar ele. Ele que segura a pica dele e cada cão que lamba a sua caceta. Meu irmão, além de não terem movido uma palha pra ajudar. Além de não... De nem tentarem desenrolar com o cara. Entendeu? Porque uma coisa é o Léo, ele tentar desenrolar com o cara que tá puto com ele. Não vai adiantar. Outra coisa é um cara que tem uma notoriedade grande, igual o Cariane e o Júlio Balestino, que são caras irrespeitados no meio. Irem lá e falam, pô, irmão, pode te dar uma ideia? Sabe, o Léo? Pô, cara, não foi bem assim não, cara. O que aconteceu foi isso, isso e isso. Tem como tu dar uma moral pro cara? Não, não tem. Vai continuar expulso. Tá bom. Aí é a atitude de cada um. Mas, pô, tu nem tentar dar uma moral pro teu brother? Nem tentar? Sentados estavam e sentados ficaram. Eu, inclusive, vi um trecho do vídeo lá, onde o Cariane fala assim, É, tem que pensar que tem que ver bem o que aconteceu, né? Porque, porra, o pessoal da organização não ia expulsar alguém assim de bobeira, né? Tem que ver aí o que o Léo fez, não sei o quê. De amigo, hein? Aí, Léo, tá bem de amigo pra caralho. Vou contar uma história pra vocês, pra vocês verem o que um amigo de verdade faz. Calma aí. Só molhar a palavra aqui. Primeiro, eu posso estar errado. Eu, no lugar do Cariane, do Júlio, eu, Marcelo Brigadeiro, Pô, tô lá, expulso um amigo meu. Expulso o Nakamura, expulso o Zulu. Tô com o Zulu lá, cobrindo o evento de luta. Expulsou o Zulu, eu, na hora, levanto e vou lá desenrolar o irmão. Porra, não tem nada a ver tu expulsar o negão. Não tem como botar ele de novo, não? Não. Então, meu irmão, o negócio é o seguinte. Tô indo embora também. E mais, vou sair lá, vou juntar o Zulu, vou juntar mais a galera e vai acabar o evento. Vai ser um inferno isso aqui. Vai acabar essa porra aqui, hein, maluco? É a cadeirada pra tudo que é lado. Ah, Brigadeiro, tá exagerando. Então, escuta essa história aí e corre atrás de confirmar que tem muita gente que vai poder confirmar. Existia um evento no Rio, dois grandes eventos de luta casada. Um chamava-se Duelo de Titãs e outro Duelo Stone. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de lutar algumas vezes em ambos. Esses eventos, eles pegavam os maiores nomes da luta livre e os maiores nomes do jiu-jitsu na época. E botavam pra se enfrentar, meu irmão. Rivalidade de luta livre e o jiu-jitsu, aquela porra, lotava. E a gente treinava muito tempo pra lutar esse evento. Tipo, ninguém queria perder, né, meu irmão? Se tu perde com os caras do jiu-jitsu, tu tava aqui, ó. E aí teve um desse Duelo Stone, que foi convocado a luta livre, alguns nomes, tipo o Ivan Bateman, que lutou no UFC. Eu, Luciano Azevedo, Leonardo Chocolate, Leopoldo Serão, Milton Vieira, que também lutou no UFC. Uma galera, do lado do jiu-jitsu, Paulão Filho, a luta principal foi o Paulão Filho e o Leopoldo. Paulão Filho, Rafael Abirian, casca grossíssima. Bruno Bastos lutou esse evento também. Porra, meu irmão, vários casca grossas. Pois bem, todo mundo lá, todo mundo treinou pra caralho pra esse evento, que ninguém queria perder pra alguém da outra arte rival. Ginásio lotado, duas mil pessoas gritando... E valia um querequeque, valia um jindinzinho legal, que na época era difícil, na época não valia dinheiro essa luta. Essa luta a gente fazia no coração pela brabeza, pela macheza e pelo amor. Valia um querequeque. Porra, todo mundo, né? Salivando pra ganhar um dinheirinho, né? Meu irmão, primeira luta do evento, Rafael Abirian e Ivan Batman. Hoje os dois são meus amigos, na época o Batman era meu amigo e o Abirian era rival, né? Mas hoje os dois são meus amigos. Dois caras, casca grossíssima. E aí a gente percebeu que o juiz era do jiu-jitsu e começou a roubar o Batman. O Batman fazia as paradas, ele não dava os pontos. Meu irmão, sabe qual a atitude de amigo? Atitude padrão. Subimos no tatame, eu, o Chocolate, o Luciano. Acabou o evento. A luta rolando. Como assim acabou o evento? Acabou o evento. Meu filho, ninguém mais vai lutar nesta merda aqui. E começamos nós a desmontar o tatame. Começamos a desmontar o tatame e empilhar. A galera, aquela porra, aquele fordunço. Meu irmão, não vai ter. Crocodilágico, não é crocodilágico todo mundo. Ninguém mais vai lutar nesta merda. Meu irmão, parou o evento. Foi um caô do caralho. A Leninha, que era a dona da Marquistone, desceu. Reuniu todo mundo. Não, que a gente vai fazer a luta de novo. Que não sei o que. Resumindo, meu irmão. A gente estava pronto. Fizemos uma greve. Foi todo mundo para o vestiário. Ninguém vai lutar nesta merda. Até que se resolva essa questão aí do Batman. Ou seja, atitude de homem. Naquela época, meu irmão. Você ficar de fora de uma venda. A gente ia passar por cuzão, por frouxo. A gente ia ter treinado tanto à toa. A gente não ia ganhar o dinheiro que a gente... Porra, todo mundo precisava. Todo mundo duro igual um coco. Mas qual que é a parada? Irmandade. Parceria. Amizade de verdade. Está ruim para um? Está ruim para todo mundo. Não existe um amigo estar na merda e o outro amigo estar bem. Se um amigo está na merda, o outro está na merda. Tem que estar na merda junto. Meu irmão, então não tem esse caô. Isso é atitude de homem. É isso que você aprende nas artes marciais. Não sei se na maromba é normal isso aí. De um estar se fudendo, o outro olhar e continuar fazendo a rosca bíceps. Eu não sei. Foi isso que o Cariano e o Júlio Balestini fizeram com o Léo Estronda. Para mim, isso é atitude de babaca. De cuzão. De qualquer coisa. E menos de amigo. Entendeu? Atitude de amigo é isso. Está na merda? Então vamos estar na merda junto. E mais. Se der para a gente acabar o evento, acaba o evento. Nunca mais ninguém faz porra nenhuma. É isso aí. Eu penso dessa forma. Agora vocês digam o que vocês acham. Tá bom? Um grande abraço. Pô, fiquei até saudoso com essa história. No final das contas, no evento, voltar à luta do Abirian com o Bart. Mas o Abirian... O Abirian é mal barato. Inclusive é um dos maiores casca grossa do Jiu-Jitsu, na minha opinião. Um dos melhores atletas de Jiu-Jitsu, na minha opinião. De todos os tempos. Pegou o microfone lá. Pô, galera. Pô, desculpa aí. Eu respeito o Batman. Respeito o pessoal da Luta Livre. Vamos fazer uma nova luta. Uma revanche. Não sei o quê. Pô, foi do caralho. Aí todo mundo lutou. Eu lutei. Ganhei. Graças a Deus, eu ganhei. O Chocolate ganhou também. O Luciano ganhou. No final, a Luta Livre perdeu por um. Porque chegou na luta principal. A gente estava empatado. Acho que era sete vitórias da Luta Livre. Sete vitórias do Jiu-Jitsu. E na luta final, o Paulão ganhou do... Paulão, filho. Caixa, grossíssimo abraço. Paulão, Deus te abençoe. Ganhou do Leopoldo. E aí o Jiu-Jitsu saiu vitorioso nessa noite aí. Mas a gente lutou. Levamos o que era que aqui é pra casa. Mas a gente não ia lutar, não. A gente botou o zaralho naquela porra. Fechou? Escreva nos comentários se você acha que o Cariani mandou bem. O que você acha disso aí? Eu acho que ele foi o cuzão. Grande abraço e te ouço.